Évora Local TV, canal de notícias da Câmara Municipal de Évora. A cidade de Évora recebeu no dia 30 de janeiro o 13º Passeio dos Ingleses, que é um dos de maior relevo a nível europeu no seu género, dedicado em exclusivo a automóveis clássicos britânicos e que contou com a presença de 170 automóveis e mais de 350 participantes, o que fez dele, desde logo, um dos eventos com maior sucesso do calendário do ACP Clássicos. Mantendo a tradição de diversificar o destino em cada edição, este ano a organização decidiu regressar à cidade de Évora, no ano em que esta cidade comemora uns 30 anos da sua classificação como património mundial. Fui à lenha para me aquecer Os 170 automóveis participantes no Passeio dos Ingleses ligaram os motores na Praça de Londres, em Lisboa, cerca das nove e meia, chegando à cidade de Évora por volta do meio-dia. A meio do percurso, os participantes dividiram-se em dois grupos distintos. O grupo turístico visitou a Fundação Eugênio de Almeida e, entre outros, o Passo de São Miguel, que abriu recentemente ao público, enquanto o grupo desportivo teve a oportunidade de levar a cabo uma prova de regularidade no Cartódromo de Évora. Entre os vários participantes, destacaram-se os Rolls-Royce e Silverwhite, de 1947, o veículo mais antigo de um pelotão, onde os MG, Jaguar e os Morgan foram as marcas predominantes, com 39, 35 e 23 automóveis, respectivamente. Além destas, foi ainda possível apreciar veículos de marcas Morris Austin, Triumph, Austin Halley, Ford e Lotus, entre outras. Évora Local TV, canal de notícias da Câmara Municipal de Évora. Música